Quanto Tempo Quanto Tempo Te Esperei Em Mim Foi O Teu Olhar Luz O Teu Amor Que Me Enfeitiçou Foi Assim Foi Assim Foi Assim Foi Você Quem Me Enviou Mensagens Do Teu Olhar E Me Quis Sempre Bem Assim Sempre Assim Teu Foi Você Quem Me Enviou Mensagens Do Teu Olhar E Me Quis Sempre Bem Assim Sempre Assim Teu Quanto Tempo Eu Te Procurei Quanto Tempo Te Esperei Em Mim Foi O Teu Olhar Luz Do Teu Amor Que Me Enfeitiçou Foi Assim 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 Sempre Assim Sempre Assim Foi Assim Foi Assim Foi Assim Foi Assim Foi Assim Foi Assim A CIDADE NO BRASIL